A gente ouviu muito no passado de que governar era abrir estradas. E a versão municipal dessa máxima é que governar é abrir avenidas de fundo de vale, túneis e viadutos. No começo da gestão Haddad, a males que vêm para o bem, e todos os movimentos que a gente assistiu em 2013, e agora essa falta orçamentária, de certa forma amarrou a possibilidade da gestão pública de empreender com muita velocidade, muita intensidade, investimentos na expansão da infraestrutura de uma forma geral, ou seja, em fazer obras, que nós sabemos são fundamentais. Mas esse contexto muito específico possibilitou que, de fato, a gestão se consolidasse na tentativa de uma outra forma de fazer política, não mais de abrir estradas, mas, de fato, enfrentar. Talvez o que seja a grande questão, o grande desafio da cidade contemporânea, que é operar nas formas de uso da cidade, e não nas formas de construção de mais infraestrutura na cidade. O que nós temos em São Paulo é a necessidade de transformar e qualificar a cidade por dentro. por sobre um território já bastante alterado pelas ações humanas. E esse, então, é talvez o grande mote que vai conduzir toda a política urbana. Como fazer essa pactuação da renovação das formas de uso? Um dos grandes méritos da gestão é que, ao termos aprovado o Plano Diretor em 2014, a gente está tendo tempo de regulamentar o Plano Diretor e de implementar coisas que são muito caras, entre elas o próprio instrumento da função social da propriedade, a questão da pactuação das formas de democratização do espaço público. O debate, se a gente vai usar as nossas exíguas ruas para mais carro, ou mais ônibus, ou mais bicicleta, ou mais pedestre, ou mais arborização, ou mais fiação das concessionárias. O debate, se a gente vai abrir ou vai fechar a Paulista, se a gente vai usar o minhocão para carro, se a gente vai demolir ou se a gente vai transformá-lo em um parque. As formas de regulação do carnaval de rua, da arte de rua, entre inúmeras outras manifestações que estão havendo no espaço público, é um debate muito importante, que visa, de um lado, transformar espaço público, uma materialidade, em domínio público, que é a forma de uso dessa materialidade. Diria, na reconstrução do domínio público, a necessária disputa por esse espaço exíguo e o necessário, a democratização e mediação dessa disputa, que é um papel do poder público. Se de um lado a gente tem o privado e do outro lado a gente tem o público, talvez a principal estratégia, onde as ações regulatórias da prefeitura deveriam incidir, exatamente no vínculo entre um e outro, no espaço, nessa fronteira, nessa borda de fricção entre um e outro. A gente, então, centra os nossos esforços regulatórios nos incentivos para que o ponto de contato entre cada edificação, entre cada empreendimento, se relacione de outra maneira com o espaço público, ou seja, onde o edifício toca o chão da cidade. E aí que a gente, então, coloca incentivos para favorecer que os edifícios retornem à possibilidade de uma interação, de uma construção, de uma troca com a rua, que criem fachadas ativas, colocando atividades que se relacionem com a rua, que criem fruição, que criem espaços públicos, que criem uma série de dinâmicas que vão, então, justamente estabelecer essa ponte, esse vínculo entre o privado, entre o público, o que está sendo feito, a revisão, é buscar construir e consolidar, a partir de um amplo debate com a sociedade, uma visão de cidade. Se a gente não tiver essa visão de cidade, as regras não vão servir para nada e elas não serão compreensíveis. Onde a gente quer chegar na aplicação de tudo isso? As regras, as normas, são instrumentos, não são fins. Nós estamos tendo um fenômeno demográfico muito interessante e muito singular. A taxa de crescimento está caindo, a taxa de fecundidade está abaixo da taxa de reposição, o saldo migratório é negativo, a cidade está perdendo gente. A gente sabe que, por volta de 2040, 2045, a gente vai ter uma inflexão na nossa curva de crescimento e a população vai começar a cair. Então, o que a gente está fazendo não é favorecer o adensamento ilimitado da cidade. Isso não tem sentido, não vai ter gente para ocupar no futuro tudo isso. O que a gente está tentando fazer, justamente, é reequilibrar os descalabros disfuncionais, a desigualdade, tanto social quanto territorial, no uso desse espaço de São Paulo. uma população que começa a parar, estagnar, permite a gente, então, pensar a cidade, não para colher um crescimento, mas justamente para se reorganizar. E é disso que trata o plano.